A mente usa as palavras de modo inadequado. Escuto vários confrades reclamando que tudo perdeu a graça. Mas, na realidade, nunca foi perdida a graça. O que foi perdido é a euforia. Nós não sabemos o que é a graça. Sabemos o que é a euforia. Então, tem que perder toda essa euforia aí para ver se conhece a graça real. É muito longe tudo isso que nós acreditamos ser graça pelo que é, de fato, a graça. É mais uma das ilusões da mente acreditar que já experimentou a graça. A não ser em raros momentos que não têm nada a ver com as coisas que a mente calculou buscar para achar tal de graça aí. Os momentos de graça não são calculados pela mente. A mente só tem o poder de calcular momentos que produzem euforia. Só isso. A gente só tem o poder de calcular momentos que eu vou fazer. E aí Obrigado.